Olá todo mundo! No vídeo de hoje eu venho com três coisas que não pode faltar na sua mesa posta de Natal. Pra saber o que é, basta você continuar assistindo o vídeo. Primeiro item é o jogo americano ou suplá. Essa peça é um complemento ao aparelho de jantar e elas devem combinar. Aqui em casa eu uso muito a louça branca pra compor as mesas natalinas. O suplá ou o jogo americano eu uso sempre nas cores verde, vermelho ou dourado. Pois essas são as cores que lembram bastante o Natal. Mas eu já montei aqui também mesa de Natal na cor azul. Vou deixar aqui pra vocês, pra vocês ir vendo durante o vídeo. Seja optando por criar tom sobre tom ou contraste, é muito importante que as peças e as cores conversem entre si. Segundo, copos e taças. Hoje em dia eu tenho algumas taças coloridas, mas no Natal do ano passado, se eu não me engano, eu tinha apenas a vermelha e a transparente. Caso você tenha dificuldade em combinar cores, eu sugiro que você tenha a transparente, porque é mais fácil de você harmonizar ali com a decoração e com as louças. Os guardanapos, eles podem ser de linho ou de algodão, que são as peças assim que mais comuns. Você pode usá-los com porta guardanapo Natalino ou até mesmo fazer alguma dobradura e usar ele no centro do prato. Esses tipos de dobraduras, eles dão um toque especial e uma sofisticação à mesa. Aqui eu coloquei algumas inspirações de mesinhas pra vocês do ano passado que eu montei. E esse ano logo, logo eu também já vou começar a compartilhar aqui com vocês, né? E lembre-se que o Natal, gente, mesa posta, não é sobre você ter a melhor louça ou a louça mais cara, nada disso. Mesa posta é carinho, conexão, né? Então use o que você tem na sua casa. Aqui eu tô deixando algumas inspirações pra vocês, mas assim, use a criatividade e use o que você tem em casa. Pois o que realmente importa são os momentos em família. Muito obrigada por assistirem, milhões de beijos e até o próximo vídeo.